Olá pessoal, vamos de vídeo, dessa vez a abertura de caixa da campanha 14 da Avon. As rentas continuam baixas porque verão, né, o pessoal quer gastar com o dia na praia. Viagens pra Flórida, enfim, isso não importa. Então, foram três clientes, seriam quatro, mas acontece que faltou. Nos relógios que estavam na promoção. Pedir isso aqui pra mim pra testar. É uma touca que já vem com produtos pra colocar na cabeça, deixa uns minutos lá e tudo. Então, eu vou testar esse produto. Pra poder falar para os clientes, né, gente? Aqui são amostrinhas de batom. E as clientes compram, né, que a maioria são mulheres, então eu dou de brinde a amostrinha. Esse aqui eu comprei pra dar os presentes pra algum cliente que vende pra mim, ou pra um cliente que seja fazendo aniversário. Aqui eu pedi na promoção da revista da revendedora Farway. Dei esses dois Farways aqui. Acho que é um, não sei lá. Bom, não lembro a promoção. Só lembro que tem um Farway que eu pedi um conjunto. Ah, tá. Tem um Farway que eu vi um Farway. E esse perfume creme também é Farway. E no kit, eu tava na promoção da revendedora, essas duas fragrâncias aqui. Da Imari. A Imari... Acho que eu busco pra baixo. Imari Amor. Então, produz Imari Amor, um Farway. E um Raikou. Eu pedi que são os perfumes que eu vendo mais, né? E queria que eu experimentasse o... Eu tenho a amostrinha aqui também do... Do perfume Imari Amor. E o Raikou é um perfume que eu sempre vendo, né? E o Farway é que eu mais vendo, né? A cliente que só compra desse aqui, ó. Ela só compra o Today. Então, se não interessa, por exemplo... Então, ela sempre pede dois frascos, graças a Deus. Porque essa cliente é fiel. Não dá trabalho nenhum. Fala, já chegou o produto. Ela fala, pode vir aqui buscar. Vai entregar pra mim. Só que eu tô aqui entregar na casa dela, que é a professora. Ah, e no kit também veio esse Imari aqui também. Esse Imari comum. Não sei como é que ele não tem nome. Sem específico, não. Esse que também vem naquele kit. Ainda bem vou mostrar mostrinhas do perfume Imari Amor. Pedi mais dois na revista da Revendedora. Mas eu só podia pedir dois também. Essa vez de novo. Porque tá na revista da Revendedora. Tem limite, né? Como eu vendi pouco... Aí eu pedi esse óleo de argã aqui. O que a cliente queria é que ele continue em falta. Mas continua vindo na revista. Então eu pedi dois. Vamos ver se ela vai aceitar esse aqui. Porque o outro eu fiz em falta. Mas ela falou que a amiga dela vai vir pra cá. E ela mudou lá pra Flórida. Aí ela pediu pra amiga dela passar aqui e pegar. Esses aqui já tem baros. A gente já apagou o jantar. Graças a Deus veio, né? Essa aqui é uma máscara radiante pra usar à noite. Faz soma de máscara que você passa na pele e dorme com esse creme. Entendeu? Então tem vitamina C. E aqui o vitamina C normal. O Serum. Que é campeão de vendas também. Eu tenho aqui no estoque, mas... Pedi pra eu pedir de novo. Só que eu tô com poucas vendas também e... Vitamina C, né? Sempre é bom ter no estoque. Aqui sempre vende. Então esse aqui já é da cliente de apago. Pedi pra mim esse shampoo aqui. Eu queria o de abacate. Mas só tinha o shampoo de cereja. Cherry, de flor de cereja. Muito bom esse shampoo. Aí... Bom, aí não tinha... Aí o condicionador não tinha o shampoo de abacate, só tinha o condicionador. Aí vai ficar assim, ó. Lava com o shampoo de cereja e a gente lava com o de abacate. Tá em falta, vocês imaginam? Como é que tava? O condicionador de cereja tá em falta. E o shampoo de abacate tá em falta. Como meu cabelo... Nossa, esse novo shampoo de argã no meu cabelo não gostou, não. Ah, esse aqui também veio naquele kit, tá vendo? Veio o... Esse perfume Harley Pierce também. Então, só um Harley Pierce... É... Dois... Dois... Eu achei bem legal essa... Esse Harley Pierce também, às vezes, quando eu vendo... Tem cliente que só usa dele. Aqui tem o... O alto. Não vai dar pra ver nada. Pera aí um minuto. Colocar um gabiá aqui. E aí... Não sei se eu passe tá assim... E aí... Deixa eu ver o que que eu faço. Não. Não vai dar pra esquecer. Eu pensei nisso. Então vem com esse plástico aqui Que não é mais bom, olha Esse aqui são meus mostrinhos Que eu pedi De base Se essa base dá de acordo com a minha pele Então eu tô pedindo esses almocinhos de base Acabei pedindo muito Sempre tem esse cliente Quanto entrega, né gente? Aqui todo mundo ganha brinde Pode comprar com qualquer valor Se você comprar 5 dólares de produtos Se você comprar 100 dólares Todo mundo ganha brinde Aqui as amostrinhas do Imário e amor Tá vendo? Muito perosa Amostrinha do mesmo É isso também Tem cliente que é homem E as clientes tem marido Tem namorado Tem de novo Aí o artesão também Tem aqui o artesão Ó, não é que eu tô pedindo nessa caixa, né? Aqui o chão aqui é muito pesado Um produto aqui, né? Caiu perfume no chão Qualquer Um pote Aqui são Papelãozinho Que eu coloco Essas amostrinhas também Perdi Aqui nos revistas Pioner Pioner Rosé Parece que eu já vendi De ponta entrega Perfume Ginza Stiffery Aqui tem as revistas Vistas da campanha 16 Né? Vista da campanha 16 Tá bem bonito Olha Tem um kit aqui atrás Esqueci até na revendedora Mas ela não tem preço Nem referência Olha Vamos lá Pedi dois desse aqui Para os pés É uma luva com creme Para os pés Uma máscara para os pés Olha que legal Máscara para os pés Aí eu vendi Com uma luvinha Com creme Que você calça Olha só Não dá pro cliente Vai que ela vai querer A mesma Com o que eu adorei Você pode fazer Eu tinha até É Data muito o pé Eu tinha consulta No dia seguinte Sabe? Com o médico de pés Eu tive que fazer A mocinha do Buquê de pés O pessoal Gente Daqui fica querendo Os produtos do Brasil E vocês aí do Brasil Que é produto daqui Tudo trocado Aí parece que Parece que aí no Brasil Tem Ela viu Sei lá Ela falou que Depois eu sumi Para lá Deu mais notícias Aqui tem o Essa é a revista Da campanha 15 Que eu estou vendendo Atualmente Aí tem aqui na caixa também Mas eu peço Mas eu peço mais quantidade De revista Ainda bem que voltou Normal as revistas agora Né? Tá tendo tudo Normal Gente, desculpa o incômodo Da caixa aí Essa caixa veio bem funda Vistas Deixa eu fazer uma gambiarra aqui Estou em cima De uma bacinha Olha aqui Essas amostrinhas perdidas Aqui Tá vendo Como é que o pessoal Não sabe trabalhar Pega tempo De quebrar as amostrinhas Amostrinhas de mesmeriço Temos que é um kit Também Que eu pedi De amostrinha Amostrinha Do Black Sweat Ultimate Esse perfume Vem bastante Pelos homens O Jorge deu até de presente Lá para o dia Que faz Para os Dois chefs Lá da oficina Não faz O filho Ele anda igual Não dá problema Até que eles fazem isso Estou colocando A amostrinha perdida Aqui No meio das revistas Bom As revistas Ah, eu vi revista também Outlet Essa tá toda em inglês Também Campanha 16 Essa Outlet Aqui, ó Só que eles colocaram Estão mandando Só cinco revistas A gente Só para duas Mas essa aqui é grátis Eu não pago nada Antigamente Eles mandavam dez E mandavam dez de cada Às vezes Agora tá vindo só um Outlet Da por cima Só vem cinco Só um tipo de Outlet Revista Outlet Aliás Aqui as revistas Aqui a revista da revendedora Eles insistem Continuar mandando Só inglês Esse aqui será a capa Da campanha 17 Da Avon Quando eu mandar os pedidos Da campanha 15 16 Eu posso pedir Dessa revista Os produtos aqui Da revista da revendedora Ó, tem promoção De lip balm Eu recomendo E dou de brinde Para os clientes Eles estão com mania Gente, coloca o negócio Na capa Aqui Não coloca a referência Não, como é que vai Encomendar Não, que difícil Então é essa aqui Ó, a revista Outlet Outlet Uma revista da revendedora Né A capa tá bem bonita Né Eu gostei da capa Tá bem verão Adorei Agora Existem Tá vendendo também Eletrodomésticos Nem merece Pessoal Aqui tá vendendo Esse bluetooth Não sei se ele tá pra Não sei como é que é isso aqui Depois eu vou colocar Na tradução Mas eu achei bem puxado O preço 89,99 Olha Agora você não quer vender Até eletrodomésticos É um 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 Outrofalante Inespicável Vou dar alguns Conflitos Desses Tá bom Vendendo Agora Eletrodomésticos Da marca LG LG Não sei se fome Foleta Que o pessoal Nem liga Pra esse negócio Esse foleta Tem que fazer uma revista Moda e casa Fica aí a dica Aí a fatura Continua Que ela vem Aquela faturinha Sem vergonha Só não tá vendo Aqui quanto Que tem de comissão Só o mesmo Aqui relacionado Que veio na caixa Só isso Quantidades Somente isso Então acabou 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 tudo Então pessoal Isso aqui foi O vídeo Esse foi o Isso aqui não né Esse foi o vídeo De abertura de caixa Da campanha 14 da Avon Se você gostou Desse vídeo Gente Curte Compartilha Com seus amigos E se você não é inscrito No canal Gente Se inscreve no canal Que beijo Tchau Tchau